Muito bom dia, paz do Senhor! Sejam bem-vindos ao nosso Devocional Diário. Hoje é terça-feira, dia 2, 2 de maio de 2023. Quero mandar um abraço especial para o Márcio, lá de Feira de Santana, a Bahia. E também para a irmã Laluz, que é lá da região também, que Deus tem alcançado através aqui dos devocionais. E esses irmãos, irmãs, 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 têm crescido diante de Deus, têm buscado a presença do Senhor e também têm usado os devocionais aqui do canal Vida Abundante para evangelizar. Márcio, lá de Feira de Santana, beijão no seu coração, meu irmão. Vamos firmes. Gente, hoje eu quero, junto com você, fazer algo que nós devemos fazer com frequência. Eu sei que eu faço aqui com vocês isso diariamente, mas eu também quero fazer isso semanalmente e também faço isso mensalmente. Faço isso semestralmente e faço isso anualmente. Então eu consagro diante do Senhor períodos, ciclos, anual, semestral, mensal, semanal, diário. E hoje nós vamos fazer uma consagração de um ciclo mensal, mês de maio. Esse mês de maio será um mês poderoso. E eu farei tudo o que estiver ao meu alcance, humanamente falando, para que eu viva um mês de maio melhor em mim. Melhor de busca a Deus, melhor de leitura da Bíblia, melhor de oração, melhor de consagração, melhor de disciplina, cabeça melhor, exercício da fé. Ou seja, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar-des de todo o coração. Eu vou achar o meu Deus durante esse mês de maio. Não que ele esteja escondido, porque ele não está, mas eu quero estar pertinho dele. Porque se eu estiver pertinho dele, a vitória será garantida. E eu quero isso para a sua vida também. Por isso eu quero fazer uma oração muito especial por você agora. Eu quero que você vá até o final desta oração. Mais do que isso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque os conteúdos aqui são maravilhosos, são bênçãos para todos nós. E eu quero que você leve isso a outra pessoa. Vamos evangelizar através desses devocionais. Conquiste hoje uma pessoa para o canal Vida Abundante, para que ela seja abençoada assim como você o é. Aceita o desafio? Vamos em frente? Então agora, vamos lá. Vamos juntos. Abra sua boca agora e verbalize uma oração diante de Deus. Senhor nosso Deus, louvamos, engrandecemos e exaltamos o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esses quatro meses já vividos. E agora, Senhor, nós vamos viver com intensidade. Nós vamos viver, ó Deus, com fé. Nós vamos viver com convicção, com intencionalidade de crescimento, expansão e busca este mês de maio. Senhor, será um mês maior. Maior em comunhão contigo. Maior em exercício da nossa fé. Maior em milagres. Maior, ó Deus, em intimidade contigo, Senhor. Maior em leitura da Bíblia. Maior, ó Deus, em oração. Maior em jejum. Maior em busca. Ah, meu Senhor, nós vamos exercitar, ó Deus, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Senhor, onde diz que se buscarmos a ti de todo o coração, nós vamos te encontrar. E, Senhor, o segredo da nossa vitória nesse mês será te encontrar por meio do nosso devocional diário, ou seja, a leitura da Bíblia, a oração e também um momento diante de ti. Ah, Senhor, nosso coração será um coração mais grato esse mês. Senhor, a nossa boca será uma boca que abençoará ainda mais. Senhor, a nossa fé vai fazer com que a gente acredite e persevere até o fim, onde o nosso braço não alcançar, onde os olhos não ver, onde os ouvidos não ouvirem e a boca não chegar, Senhor. Ah, o sentido da fé chegará. Os olhos espirituais chegarão. Senhor, a boca, o profetizar a tua palavra chegará. Os ouvidos ouvirão, os ouvidos da fé. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, nós profetizamos a tua bênção neste mês. Senhor, tantas têm sido as distrações que este mundo tenta colocar, ó Deus, diante de nós. Mas nós não olharemos para nenhuma delas. Antes, ó Senhor, olharemos para ti e louvaremos o teu nome a cada momento e engrandeceremos o teu nome. Meu Deus, diante da tua presença estamos agora e consagramos o nosso mês. E pedimos a tua bênção sobre ele e declaramos a tua vitória. E, Senhor, levantamos a bandeira da fé, a bandeira do calvário, do Cristo crucificado, que nos garante a vitória no agora e no porvir. Ser com cada um de nós. Senhor, não permita que a gente venha oscilar para baixo este mês. Mas que a gente mantenha um crescimento sustentável em tua direção. Maior relacionamento. Maior leitura da Bíblia. Maior tempo de oração. Maior tempo servindo ao Senhor. Maior tempo falando do teu amor. Maior tempo envolvido com as coisas do teu reino. Maior tempo envolvido com as coisas do céu. E assim, Senhor, certamente prevaleceremos neste mês. Eu profetizo isso, meu Deus, sobre a minha vida em primeiro lugar. E sobre a vida desta pessoa que ora comigo agora, Senhor. Onde quer que ela esteja, no Brasil ou fora dele, que esta oração alcance essa pessoa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoe. Em nome de Jesus, abençoe. Consagramos a ti o nosso mês. E declaramos, ó Deus, um maio maior. E que Satanás agora seja repreendido, amarrado, derrotado no poder do sangue de Jesus. E que prevaleça, meu Senhor, a tua bênção, a tua proteção e a tua graça sobre a nossa vida neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Neste dia não, neste mês. Eu verei a mão de Deus agindo na minha vida e na sua vida ao longo deste mês de maio. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. E aí